E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Neox 3. Olha o meu profite aí, Saulinho. Caralho, abri uma, Saulo Minim, veio M9 Gama Doppler. Não estou nem acreditando, velho. Não estou nem acreditando, mano. Olha isso. Mas tu abriu só uma e veio ela? Neox aqui de novo. Caralho, olha o que eu peguei agora, mano. Com 5 dólar, sobrou 56. Nem fudendo, nem fudendo. Peguei a Carambite Doppler. De chorinho ainda veio isso. Aqui é cupom CALVO. Caralho, ele trocou a M9 Gama Doppler por uma Carambite Doppler. Deu o troco, né? Porque a Carambite Doppler é mais barata que a M9 Gama Doppler. Deu o troco. Com o troco, ele lançou uma KKZR de 379 dólares. E ele disse que depositou apenas 15 dólares. Mano, eu quero ver se isso é verdade. Foi ele que falou que foi 15 dólares ou foi outro inscrito? Eu não sei. Mas vamos entrar na conta desse que profitou essa barbaridade. Vamos ver quanto que ele fez isso. Foi eu mesmo, Saulo. Em 15 dólares. Não é possível. Estou aqui na conta do homem. Primeiramente, vamos caçar essa aqui. Esse daqui foi o drop da M9 Gama Doppler, certo? Que ele trocou por uma Carambite Doppler. Uma caixa antes, ele estava na Luxury Knife Mini. Ele literalmente abriu. Eu não sei nem se foi hoje. Às vezes isso aqui foi outro dia. Sei lá. Literalmente, ele abriu apenas um. Aqui, isso aqui foi de caixa grátis, né? Não, isso aqui foi numa outra caixa. Na caixa do Ninja. Ele estava abrindo uma caixa mesmo. Ele abriu uma caixa Flora Mini. Uma. Ele abriu uma caixa Luxury Knife Mini. Uma. Na hora que ele foi pra Saulo Mini, ele abriu uma caixa Saulo Mini. Ele pegou um provébile 9998. E aí, pra finalizar, ele foi no aprimoramento, né? Ele... Porque ele depois... Vamos ver quanto que ele depositou na True? Guys, ele não depositou nem 15 dólares, tá? Ele depositou 14 dólares e 50 centavos. Sabe aquele vídeo do... Quando o aluno supera o professor, velho? Vocês estão fazendo isso, velho. Vocês estão querendo tomar meu trono de rei do profite, porra. Só que não consegue porque aqui é muitos anos de trono, né? Pelo amor de Deus. Aqui é muitos anos de história. Tem que respeitar. Mas, porra, olha isso aqui. Que porra é essa, caralho? 15 dólar virou 2 mil, porra. E aí, vamos lá. Voltando à história. Você vai me perguntar. Pô, Saulinho, mas como que ele conseguiu ganhar essa caixa Casey Harnett se ele depositou 15 dólares, ganhou aquela faca e já não tinha mais nada de saldo? É porque ele ganhou a M9 Gamma Doppler, trocou a M9 Gamma Doppler por uma Carambit Doppler de 1.629. Sendo assim, voltou um troco pra ele de 151 dólares, como tá ali na tela, tá vendo, ó? 151 dólares de troco. Aí ele continuou abrindo umas caixinhas, pá, 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 pá. Aí ele foi pro aprimoramento. Na hora que ele chegou aqui no aprimoramento... Ah, vai tomar no seu... Vai tomar na sua cu, vai. Que porra é essa? Ele deu 3 tiros de 5 dólar e ganhou a cara. É, mano, inacreditável, velho. Uma Carambit Doppler de 10.500 reais. Uma K Casey Harnett de 2.500 reais. E uma SG de 80 conto. 10.500 mais 2.500 mais... Foda-se essa SSG. 13.000. Nem entra na estatística essa SSG, irmão. Nem entra na estatística. 13.000 reais com 14 dólares. 2.400 dólares. Ele meteu um profite de 165 vezes o valor depositado. Esse conteúdo que Neox, Neox3, esse conteúdo que ele gerou para nós today. Com esse depósito de 14 dólar e 50 centavos. Ele merece um presente do Saulão de 100 dólares, 200 dólares ou 300 dólares. Tá na mão do povo. Quanto que ele merece? 300 dólares? Então tá lá. Vai ganhar um presente de 300 dólar do Saulinho. Mas antes eu posso ver essas skins dele lá dentro do jogo. Que agora eu tô curioso. Vou começar pela SSG. Olha só. Essa é a SSG, inclusive, é a que eu uso, tá? Pra mim é a SSG mais bonita que tem. Ela não é tão cara, mas é a mais bonita que tem. Existem SSGs mais caras, mas não tão belas quanto essa. Essa daqui é a top. Pegou uma minimal air. Agora, a Carambit Doppler. Pô, aqui a gente tá falando da nata das skins, né, velho? Carambit Doppler que todo mundo que joga CS já sonhou em ter uma. Seja vendo alguém usando no competitivo, sendo assistindo a live de alguém que tenha. Todo mundo já quis ter uma Carambit Doppler. Eu acho que é uma das skins mais cobiçadas do jogo. E tem também a AK dele, que ele ganhou com 5 dólares. E já meteu 37 kills nela. Cês acham que esse menino não tá feliz? Ele tem 245 horas de CS. Não sei se é conta nova, conta Smurf, sei lá. Mas se ele só tem 245 horas de CS, ele já meteu 37 kills na casinha dele. Ele tá on fire de feliz. Essa foi a AK que ele pegou. Mano, tem uma quantidade de azul aqui. É que não tá um azul oceano, aquele azul compacto. Mas tá um azul legal, ó. Nessa região aqui, ó. Se tivesse mais... Seria muito lindo esse pattern. Mas tá legal pra caralho também. O float veio alto, 0.90. Mas, irmão, com 5 doll, pelo amor de Deus, isso aqui tá maravilhoso. Maravilhoso. Na verdade, 5 doll não. 15 doll. Que ele fez 3 tirinhos de 5. Do troco. E, mano, ele... O legal é que ele já tem uma luva, uma Polygon. Que futuramente eu acho que ele deve fazer isso. Provavelmente ele deve pegar essa luva dele e essa gut e talvez tentar fazer um upgrade pra alguma luva azul mais da hora. Mas, por enquanto, ele já tem essa Polygon legal que vai combinar show de bola com a Karambit Doppler. E o float dela tá bem legal. 0.23 field tested. Novinha. Novinha em folha. Próximo passo dele deve ser uma Cobalt Skulls. Provavelmente. Esse kit Karambit Doppler. Mais puxado pra azul, né? Phase 3, Phase 4. Dream kit dela é com a luva Cobalt Skulls. Com a faixas Cobalt Skulls. Pô, Saulo, tenta essa pra ele aí, pô. Ah, verdade. Será que nós consegue? Nós vai lançar 300 doll aqui pra ele mesmo? Vamos tentar. Cupom Calvo. 30% de bônus. Vou presentear ele com um depósito aqui agora. Por que que eu vou presentear ele se ele já forrou o mundo? Porque ele trouxe um conteúdo premium aqui pra gente. E porque ele usou o cupom Calvo, velho. Ele podia ter usado qualquer cupom do mundo. Ele podia ter usado o cupom do Elon Musk. Mas ele usou o cupom do Saulinho, pô. Cupom Calvo. Toma, velho. 300 doll pra ele aqui. 300 doll vai virar 390 porque o cupom Calvo dá 30% de bônus. 30% de 390. Tá lá. Vamos lá tentar ganhar essa Cobalt Skulls pra ele, guys. Ai, tomara que a gente consiga. Vamos nessa daqui, velho. A meta não tá impossível, mas também não tá fácil porque nunca é fácil. 57. 69. Saulo, acabei de pegar um 9997. Pena que era nas imovminim. Veio a Alpe. Pena não. Foi bom pra caralho, irmão. Parabéns. Eu vi o Profit aqui na tela. Parabéns, meu lindo. Ai, beita. 26. Guys, acabou de terminar o saldo bônus. Agora é saldo real. Saldo real e fé que venha essa luvinha, mano. Por favor, venha. Freia. Mano, eu tô com um pouco de ansiedade. Ai, 90. Porque eu queria muito ganhar essa luva pra ele, na moral mesmo. Pra ele ficar com kit absurdo. Queria muito que desse bom aqui, viu, guys. Queria muito, muito, muito. Mas a gente sabe que fácil não é, né? Fácil nunca é. E o que ele fez foi um bagulho muito excepcional, velho. Foi um Profit extraordinário. Vai no safe, Saulinho. Então, eu tô meio que indo no safe mesmo. 96, mano. Confia que vem, Saulinho. Tô na fé, tô na fé. Saulo, coloca 12,50 só pra eu ver. Mano, quanto que ele depositou? 14,50, não foi? Vamos no milagre do 14,50. Foda-se, eu tô na magia do 14,50. Eu tô na magia do 14,50 aqui, mano. 2,5% de chance. Se tivesse colocado 14,50 antes, teria pago. Ai, caralho. Tá acabando o saldo, velho. Pô, a gente só queria uma Handwrap Scobalt Skulls pro escrito aí, velho. Mano, vocês estão tendo muito mais sorte que eu esses últimos dias, hein? 93. Vocês estão um bagulho absurdo, mano. É, gás, aqui. E olha que nem coloquei uma meta tão alta, né, mano? Acontece. Ah, ele também já cagou o mundo hoje, né? Tei. Mas, irmão, sem nada, não sairás. Eu vou colocar ele um chorinho aqui pro C. Que nóis vai ganhar alguma coisa pro C. Nóis vai ganhar. A luva eu não consegui. Eu tentei, mas não consegui. Você estourou a boa. Vai ter chorinho. Não, agora a gente vem aqui e é pra garantir que ele vai levar pelo menos algum presente dela saulite, ó. Profite na tela. Aí, ó. 1.44% de chance. M4 Temucal ou M4, 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 M4? 50 dólares. E aqui a gente vai na Spirate. Alp Headline de bom a pena. Não é bem bom a Alp Headline, diga-se de passagem. Saiu com 120 dólares aí de presente do Saulite. O Saulinho conseguiu presentear você com 120 dólares, irmão. Eu nem falo o Profite que você fez sozinho aí por conta própria, né? Que foi um bagulho extraordinário, absurdo, absurdo pra caralho. E aqui a gente troca pelo quê? Ele não tem M4 a 1. Ele tem essa daqui. Vamos de M4 a 1 aqui pra ele. Player 2 ou Decimator? Player 2, né? Saulinho e amigos. Tava na caixa grátis. Uma caixa Saulinho. Meu Deus, Saulinho. Depositei 1,58 pra abrir sua caixa. Peguei uma luva. Eu vi. Aqui, aqui, aqui. Eu acho que a Agude era na IT aberta a Saulumine, ao invés de ter ido pra cima da luva, hein? 12 e 20 e pouco. Mano, eu vou sonhar na Cobalt. Tá bom, velho. Ganhamos de presente aqui pra ele a M4 Player 2. Olha só como é que ela veio. E mais Profite na tela. Mano, não sei se estão aqui tão, velho. Maninho, 50 dólar, 265. TSGO.net, cupom calvo. Então, guys, aqui foi a história do inscrito que depositou 14,50 e ganhou 13 mil reais em skin. Aí eu vim aqui tentar fazer gracinha, ganhar a luvinha. Pra ele, não ganhei. Mas a história dele foi feita. Parabéns, Alívio. E ganhou aí. Pelo menos eu consegui presentear ele aí com uns 600 e poucos reais em skin. Se põe uns 700, conta. Muito obrigado, Saulão. Tô feliz só por você estar falando comigo. Que é isso. Tamo junto demais, irmão. Isso é louco. Satisfação. Obrigado por usar o cupom calvo, hein? Obrigadão mesmo. E parabéns aí por esse mega Profite que você fez. Congratulations. Ah! Toma. É ele? Nem fudendo. É marmelada essa porra. É marmelada pra caralho. Não tem como. Qual a chance? Combinado. Isso aqui é sorteio combinado. Não tem como. Combinado pra caralho. Neox depositou hoje 15 dólar no CS Gonete. Ganhou 13 mil reais em skins. Fizemos um conteúdo na conta dele. Fomos lá. Pá, fizemos... Depositamos na conta de outro inscrito. Pá, viemos fazer esse sorteio aqui. Quem que ganha? Neox. Se eu fosse um telespectador, eu ia falar. Mano, que porra é essa? Sorteio fake da porra. Ele tinha dois tickets. Em meio, 1.428 tickets. O que que é mais inacreditável? O profite que ele fez ou isso? PicPay, cupom calvo. 150 dólares. 150 dólares vai virar 195. Nós já sabe. Até o que nós vai tentar pegar pra ele, né? E é ela que nós quer, mano. Fé. Ah, que isso. 94. 69,9. Por que não um 9,9,9? Mano, o pior é que o cara tá sortudo. Só que eu acho que quem tá azarado sou eu, mano. O cara tá sortudo pra caramba. Eu acho que eu preciso tomar um banho de sal grosso. Você tá dando azar na conta mais chitada do dia. É mesmo. Tamo na conta mais chitada que tem. Paga! Eu falei, irmão, que a luva era o destino teu. Parabéns aí, Neox. É sua. Provérbio 9,9,9,7. Caralho, inacreditável, irmão. Na moral, se você não acredita em destino, começa a acreditar, velho. Que isso que aconteceu aqui agora, se pá, em 9 anos de live, isso aqui foi a parada mais inacreditável que já aconteceu na minha live. Bizarro, nem peço pra vocês acreditarem nisso, porque é um nível bizarro, absurdo. Só acredita quem quiser mesmo, que até eu tô em choque. E ele pediu pra gente abrir esse 55 dólar agora de sal luminim, que foi a caixa que ele ganhou a M9 Gamadoppler e trocou pela Karambit. Inclusive, ele abriu só uma. Irmão, fala pra mim seis números aleatórios de... Meu Deus. De 1 a 60. Só três númerozinhos aleatórios. Se vier mais uma M9, eu quito. Veio não, cara. Veio não, a sorte tá grande, mas nem pra tanto, né? Se acontece um bagulho desse, até eu quito. Eu dou boa noite pra vocês e vou de dor, velho. Ó, guys, ele falou aqui os números, hein? Ele falou mesmo. 25, 32, 6, 47, 50 e 59. Quem quiser, aí tá aí o número da Mega Sena. 25, 32, 6, 47, 50 e 59, velho. Mano, a gente pode abrir essa caixa aqui pra ele. A gente depositou pra cacete na conta do Anny. Meu Deus. Aí, guys. Então, pegamos pra ele aqui hoje a luva. Veio com float 0,74. Que ele vai conseguir combar com a carambite dele. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho